Sim, o projeto Uma Só Globo fez mais uma vítima, a apresentadora de esportes Glenda Kozlovski foi demitida da TV Globo, engrossou a lista dos famosos demitidos, já passou dos 40. Fala galera, uma das apresentadoras mais queridas do esporte brasileiro, também da TV Globo, Glenda Kozlovski foi demitida nessa tarde da Globo, ela engrossou a lista dos famosos que deixaram um plim-plim, a gente já falou aqui que tem um projeto, Uma Só Globo, que é unir a Globo Play, a TV Globo, tudo junto, mas sem muitos empregados, mas como contratados. Glenda já estava sumida meio que da TV Globo, ela que já chegou a apresentar programas como Globo Esporte, Esporte Espetacular e foi até parar no entretenimento da TV Globo, ficou como narradora de esporte, não deu muito certo, acabou cada vez mais perdendo espaço. Ela já estava na Globo há 23 anos, acreditem ou não, chegou a participar de Copas do Mundo, de Olimpíadas e muita gente acreditava que ela era uma das melhores profissionais do plim-plim. Mas nem isso, nem o seu passado, nem o seu histórico no esporte também fizeram com que ela ficasse segura na Globo e aí dentro desse projeto de demitir as pessoas e trabalhar por contrato, enxugar, a Globo ficar no azul, no vermelho, nunca mais. Bom, nessa coisa, a Glenda dançou, até agora ela não falou se tem um projeto futuro, se foi convite para outro canal, quem sabe CNN Brasil, Record, SPT, para onde ela vai a gente ainda não sabe. Assim que souber, a gente faz um novo vídeo aqui e conta para você no bloco social. Você que está ligadinho na Globo, quer saber quem foram os outros demitidos, a gente atualiza essa lista quase toda semana, já passou dos 40, curte, comenta, compartilha, bloco social.